O Perispírito e Suas Modelações É um livro realmente muito interessante, como o próprio título indica, trata do perispírito, o veículo, se assim podemos nos expressar, que permite que o espírito interaja com o nosso corpo físico, mas é realmente uma obra bastante interessante, porque vai cobrir diversos temas fundamentais, por exemplo, pegando uma parte do sumário, na segunda parte, nós temos, por exemplo, o Perispírito frente ao suicídio, traumas por acidentes, patogenia perispiritual, transplante de órgãos, e por aí vai. Então, uma obra realmente excelente, que trata de um tema fundamental, que enfim, é através do perispírito que o espírito interage com a matéria densa, conhecer as propriedades, a constituição, os fenômenos que podem produzir-se através do perispírito, realmente é algo de fundamental importância, então, o perispírito e suas modelações, tá certo? Basta buscar aí pelo Google, etc., talvez no site da própria editora, é fácil localizar, ou numa livraria espírita mais perto aí de você, fatalmente você vai também localizar, tá certo? Então, o perispírito e suas modelações, Luiz Gonzaga Pinheiro, é a nossa dica, enfim, uma obra a qual nós recomendamos fortemente, tá certo? Muito obrigado, então, até a nossa próxima dica de livro.